Música Salve, salve, boa noite Rafael Crispim Bezerra com vocês Hoje uma noite quente Como de costume Curitiba Paraná E eu novamente trazendo conteúdo de terror Na minha playlist no mistério Hoje estou na comunidade Fui em dois locais Onde tem acontecido Manifestações sobrenatuais e paranormais Que ninguém explica Ninguém quer conversar sobre assuntos Só que em indivíduos momentos Da noite Você escuta passo Caminhadas Você vai até o local e não encontra nada É um negócio tenso Um negócio assim Sinistro Então hoje eu fui fazer uma filmagem E rezando Que não recebesse um Um tiro só perdido Eu estou com uma lanterna em cima de um morro Na quebrada E onde eu moro E nossa cara O risco de levar um tiro perdido é alto Mas graças a Deus Eu só vi os infravermelhos passarem parte de mim Acho que o povo me reconheceu de longe Graças a Deus por isso Mas rapaz Salve por Deus Salve por Deus Estão fazendo esses vídeos de terror E você não sabe se você vai e volta É um trabalho de segurança Você vai para o trabalho e não sabe se você volta Misericórdia Estou na quebrada Aqui em um local bem alto Você vê toda a região de Colômbia E do Atuba E Curitiba Pra lá E infelizmente tem essas situações Essas situações diferentes À noite Mas eu por ser morador antigo Graças a Deus não tenho incomodação com ninguém Então eu tenho livro de passeio Mas é sempre bom ficar esperto Então eu fui fazer as investigações O nome desse vídeo aqui vai ser A escada do morro Porque a escada do morro Porque é uma escada que está no morro É um local que nunca foi feito manutenção Pela Prefeitura Municipal de Curitiba do Paraná Por se tratar de um local que não está classificado Nas diretrizes da Prefeitura É uma disputa entre a Coab e a Prefeitura E nunca foi resolvido Mas está lá O local E a noite é surpreendente Os barulhos na escada De gente passando Sem ter gente passando Então eu fui lá investigar Claro que é um local que tem Residências Então não dá para ficar Conversando Mas já aconteceu umas coisas esquisitas na filmagem Depois eu nem editei para vocês Eu nem editei Vou editar ainda primeiro Para depois publicar Mas após esse vídeo aqui Vai vir o vídeo Da filmagem que eu fiz São duas filmagens rápidas Acho que deu em torno de De um minuto ou dois No máximo acho De cada vídeo Um minuto Ou dois minutos Não sei Não lembro Mas assim Eu fui com a intenção De fazer a filmagem Liguei o split box E Não era para Descer do voz Cara Porque a sua voz Mano Eu vou editar o vídeo Lá cara Para ver o que aconteceu Que a sua voz Algumas coisas conversaram comigo Eu vou ter que editar lá Escutar com o meu fome Para ver o que foi pronunciado O que foi comunicado Mas foi sinistro Sinistro É um local que A noite Fica pesado Fica pesado Pesado Então É É diferente É uma investigação Na comunidade Na quebrada Onde eu volo E Não avisei ninguém Que ia fazer Então Foi um pouco É Inseguro Né Cara Que é O negócio Que é texto Todo morro Que morro De uma comunidade Né E a noite É um negócio Que é diferente Não é que nem de dia Mas graças a Deus O povo me enxergou Né Cara Então Nada aconteceu Mas aquele salve Abraço Boa noite Espero que vocês gostem Do vídeo Essa é a minha entrada Em Agradeço Aí o meu professor Renato Garcia Estou participando Do Mestres do Youtube Um tipo de De aulas Para ser um Youtube melhor Estou na aula Do Renato Garcia Me cadastrei hoje E já estou Na Quarta aula Já Um salve Segura Segura Pública Que é meio Complicadinho Onde estou Atualmente Assim Não é fácil Nem a polícia Passa aqui Mas olha Tem que ter Fé em dobro Mas um salve Abraço Um salve Abraço Uma ótima Boa noite E tamo junto Até a próxima Oportidade De vídeo Espero que vocês Curtam o vídeo Que venha a seguir E aqui Estou eu Mais uma vez Trazendo com tudo De terror Né Não Nossa Eu mesmo fiquei impressionado Cara Porque eu pensei Que o local Não tinha até nada Eu ia fazer Só uma filmagem Porque eu cheguei lá Por informação De morador Né Cara Que anda no Chega do trabalho Chega da escola Que as outras Botou as aulas De presença Né Então tem muita gente Estou na faculdade E aconteceu isso Cara Daí Já quase Uma semana Aconteceu E eu não fui lá Ver Né Hoje Como só ficou Quente Não choveu Em Curitiba Paraná Eu fui Ah Deve ficar Né É Desse jeito Galera Então Espero que vocês Deixem o like E se inscrevam No canal Se gostam Tipo de conteúdo E aqui Somos nós Na pira De trazer o maior Contudo Para vocês Rafael Crispim Bezerra Valeu Acesse o vídeo Fui Alô Boa noite Com quem Que eu estou falando Vai Falando Boa noite. Pois é. de ter esse vídeo aí, as letrinhas que apreço no vídeo são as vozes das almas, dos seres, né, que se apresentaram na escada, e como eu tenho o dom de tradução, né, eu escuto com o meu fone de ouvido, no máximo, e o que tá escrito é o que eu escuto no Speedbox, o Speedbox é um tipo de um rádio que passa frequência de rádio, e nessa frequência de rádio, tudo que é morto, ou as almas que estão perambulando pela terra, e que não seguem o seu caminho, estão presos no local, se comunicam através do Speedbox, dessa vez usei o fone, né, usei o fone, daí não tem interferência, não tem aquele barulhão ali, né, Então, teve aí algumas mensagens que você vê no vídeo, é o que eu traduzi, e digo, não era pra acontecer vós, que é um local, é um local de, é um local com, como posso dizer, é um local que tem moradia, né, tem pessoas que moram ali, é uma, é uma escada assim, tem casa do lado, e, porra, são vós, cara, são vós, e vós altas, cara, rapaz, o local é assombrado de verdade, eu pensei que fosse mentira, cara, você é louco, mano, e eu gostaria de ir na madrugada, mas infelizmente o local ali é sinistro, não tem segurança pública, então é complicado o local se lixar, mas, poxa, que coisa, hein, Agora vem o próximo vídeo, é dentro, é em cima de uma, é dentro de uma quadra, né, aberta, onde, é, acontecem barulhos na madrugada, barulhos na noite, e, cara, e não tem ninguém no local, e, barulho de pessoas falando, barulho de pessoas, é, pulando, sabe, e eu fui lá e vim chegar, cara, ó, chegando no local, era um campo de futebol, cara, né, vazio, sem nada, após ligar o speech box, meu Deus, cara, seu voz, vamos ver, eu vou editar aqui, e é isso, cara, da coisa, né, esse negócio de caçar lendas urbanas, é verdade, cara, você encontra fantasma, só que eu sou um tipo de youtuber, um tipo de investigador sobrenatural que não corre, cara, eu filme ali, posso me assustar, mas, é, pra mim retroceder só se tiver alguma materialização ali, agressiva, né, cara, mas, uma coisa assim, possuída, né, cara, animal, né, que eu já sofri, persegui a perseguição de touros, né, cara, uma boiada estourou em cima de mim, de meus amigos, meus amigos ficaram, e eu fui a vítima, merda, quase que eu vou rir, cara, por animais ser possuídos por criaturas, é, sobrenaturais, né, razões, existe, cara, é, uma hora eu edito o vídeo e trago pra vocês aí, é um vídeo antigo aí, sabe, tá no canal, tá na playlist do Mistério, mas, cara do céu, eu não, eu não esperava, eu não esperava sem voz, que é um local, assim, muito, muito, é, frequentar, sabe, e, de duas semanas pra cá, sabe, o povo desapareceu, assim, eu fui apontar, né, cara, porque que o pessoal tava mudando de local, daí eles falaram, começaram a sentir, é, vozes, sem eles conversar, é, barulho de pulo, se ninguém tá pulando, pensa, cara, eu fui lá, cara, liguei o Speedbox, meu Deus, cara, se eu vosso, cara, eu vou editar aqui, vamos ver o que acontece, beleza, espero que vocês gostem, vai lá, fui. Bom, o que que eu tô falando? Depois eu vou editar o vídeo e verifico o que você está falando, pode continuar falando, tá? Tá falando, pode continuar falando, tá? Tá falando, pode continuar falando, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.